Um dos pontos que a pandemia trouxe é a discussão a respeito da importância da arte para a saúde mental de quem está privado de interação em função do distanciamento social. Mas tem um grupo de profissionais da saúde que há sete anos já utiliza a arte como meio de interação social. O projeto Grupo Caminhos, da Clínica Interage, é um grupo de convivência em saúde mental que promove encontros de pessoas com deficiência para produzir e se expressar por meio da arte. O grupo surge da necessidade dos nossos pacientes em ter mais uma forma de atendimento, além do atendimento individual. Então, o grupo surge dessa necessidade desse convívio social. Então, nós organizamos um grupo chamado Grupo Caminhos, que funciona no Centro Interage, para que eles tivessem uma circulação social, além dos atendimentos. Então, fora as atividades em grupo que nós fazemos, das atividades, enfim, de todos os desdobramentos que nós fazemos no grupo, das atividades, nós também saímos com eles, a gente proporciona inclusão. Então, nós acabamos indo ao teatro, a gente acaba indo ao janta fora, à feira do livro, algumas atividades propostas pelo grupo. Então, é fazer com que a inclusão aconteça no lugar e no momento onde todos estão incluídos. Então, nenhum espaço é segregado, nenhum espaço é deixado apenas para eles. Então, nós frequentamos os lugares que todas as pessoas frequentam. Então, a ideia do grupo surgiu assim. E a apresentação das obras, então, das produções, nós fazemos uma vez por ano. E esse ano, nós vamos estar expondo, então, no Monet, as produções deles. E é algo que nos deixa muito felizes. E eles também estão muito contentes de poder estar apresentando o material que eles trabalham tanto. Qual a edição das exposições? Quanto tempo tem o grupo já que está fazendo esse trabalho? O grupo já existe há mais ou menos 10 anos. Acho que uns 8 anos nesse formato. Uns 7, 8 anos nesse formato. Então, dois encontros por semana, duas tardes. E anteriormente, ele era um grupo de uma vez por semana, mas veio a demanda de ser mais, de ter uma maior frequência, né? E a gente existe mais ou menos esse tempo e o grupo. Não tem matemática particular. Cada um deles fez um trabalho desenvolvido assim como eles vão frequentando aqui, vão desenvolvendo um trabalho cada um particular. Não tem matemática. E dentro das possibilidades de cada um, claro, né? Claro. Tem um rapaz que tem uma deficiência visual, então a gente trabalhou contraste, outros os temas eles mesmos escolheram. Então a gente trabalha muito com o desejo deles. O que eles estão com vontade de pintar? Isso. São 6 artistas. Quantas obras vão estar expostas lá? São 8 obras e 6 artistas. Cada um deles pintou uma e duas são coletivas. Tem mais uma coisa que você queira falar, explicando do projeto, talvez? Esse é um grupo de sociabilização, né? Que a gente tem, já faz uns 5 anos. É um grupo bem dinâmico. A gente faz várias coisas. Vai em Feira do Livro, vai no teatro, no museu. Claro que agora, nesse momento pandêmico, a gente está restrito mais aqui. As nossas atividades mudaram bastante agora, por causa desse período, mas eles continuam produzindo bastante. E é essa produção que tira eles nesse lugar inerte, né? Então, nós convidamos as pessoas que prestigiam o trabalho do nosso grupo e eles ficam muito felizes também de estar apresentando o seu trabalho e o reconhecimento também no MONET do dia 2 ao dia 15 de novembro. Então, vamos lá.